Música Fala rapaziada do canal Palecoffs Time, beleza? Como vocês estão? Espero que vocês estejam todos bem, sejam muito bem-vindos mais uma vez, mais um vídeo pra vocês Espero que vocês gostem, que vocês curtam, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like e comentar aí o que vocês acharam, beleza? Hoje a gente tá trazendo pra vocês mais um vídeo, mais uma FT10 aí como de costume Os jogadores são Guantou vs Balzi FT de altíssimo nível Então se possível já deixa aquele like aí pra fortalecer Todas as vezes que vocês forem assistir o vídeo, se possível, no começo já deixa o like Pra vocês não se esquecerem, vocês não tem ideia do quanto esse simples gesto aí Ele nos ajuda, né? E colabora com o nosso trabalho E faz com que o vídeo chegue a um número maior de pessoas também, beleza? O Guantou jogando com MyBloomery e Rinako, né? Seu trio aí oficial O Balzi jogando com Whippy, Ryo e Cris, né? Também dá pra dizer que é um dos seus trios oficiais O Balzi é um jogador conhecido por normalmente jogar sempre de trio mesmo Eu nem me recordo qual foi a última vez que eu vi o Balzi jogando de roleta, né? Eu não me lembro Ele é conhecido por ser um jogador que normalmente ele sempre joga sério, né? Ele não tem o costume como os demais ali de jogar de roleta Ou ficar escolhendo bonecos dos quais ele não tem tanta familiaridade, né? Enfim, os dois jogadores aí estão com seu trio Jogando aí extremamente sério Primeiro round aí muito difícil, muito disputado Olha só, ambos aí com 50% do HP Guantou tenta colocar a whip ali no canto de tela, né? Tentou colocar a pressão O Balzi consegue sair do canto E agora começa a fazer aquele jogo de meio de tela Primeiro round aí muito difícil Olha só Bela punição aí agora do Guantou E assim conseguiu finalizar muito bem, né? Foi um round bem difícil Um round bem disputado Mas o Balzi conseguiu ali levar o primeiro personagem A Rinako, né? É um personagem que Os combos dela, né? Combos simples Tiram muito HP, né? Os combos dela tiram muito life Então, mesmo que seja um combo de 3 ou 4 hits ali Já tira uma quantidade muito alta Olha só esse combo lindíssimo de duas barras Levou pro canto de tela E ele finaliza com o DM muito bem Passando literalmente o carro aí por cima do Cris Belo aproveitamento de counter do Balzi Colocou a Rinako no canto É isso aí Conseguiu finalizar ali com o overhead Bela finalização Apesar que perdeu uma quantidade de HP ainda considerável, né? Aquele combo de duas barras ali fez um estrago Total A situação agora do Balzi vai ficando difícil Vai ficando complicada O Guantou coloca no canto de tela Bela punição aí pra cima do Cris Olha só o macete, meus amigos Vocês viram ali o macete de Blue Mary E conseguiu finalizar muito bem Ficha totalmente favorável aí pro Guantou Está muito próxima aí de sair na frente no placar E assim completar a sua primeira ficha Agora nós temos Blue Mary vs. Ryo Olha só, o Balzi já começa colocando uma pressão muito boa pra cima da Blue Mary Olha só o perigo O Guantou consegue sair do canto Mais uma vez ele tentou o macete Olha aí o Horyu Que bela punição do Balzi O Ryo é um personagem praticamente impossível de você colocar pressão, né? Normalmente quando você derruba ele no chão Que você vai tentar punir ele Seja pulando na cabeça ou combo parado mesmo Cara, é muito difícil, né? Esse Roryuk dele é muito prioritário, né, cara? E aqui na COF 2002 UM Eles deixaram o Roryuk do Ryo muito parecido com Com o Roryuk dele na 98 Quando você pega ele no start, né? Ele no start na 98, cara O Roryuk é impossível, né? E aqui, cara, eu não vejo muita diferença, né? Lembra bastante O Ryo da 98 Olha só Aquele combo clássico do Ryo Finalizou com o SDM Bela finalização aí agora do Balzi Pressão total aí pra cima da mais Será que vai ser uma virada de Ryo? Bela finalização E assim o Balzi consegue finalizar Virada lindíssima aí de Ryo Completando sua primeira ficha 1x0 Saindo na frente aí no placar E simbora para a segunda ficha Mais uma vez a gente tem aí Rinako vs Wip Ambos os jogadores do seu primeiro personagem Olha aí Munição muito boa aí da Wip Rinako já perdeu uma quantidade de HP aí Considerável Olha só Gontou ali Sempre na spray Tentando de todo jeito Colocar a Wip no canto Todos os jogadores que jogam de Rinako O tempo inteiro O que o cara tenta É colocar você no canto de tela Olha só Porque pra sair dessa pressão É muito difícil, né? Olha aí Pressão total pra cima da Wip Balzi fica neutralizado ali no canto Porém conseguiu sair Mais uma vez os dois jogadores voltam aí pro meio de tela Olha só Rinako com menos de 50% do HP E conseguiu finalizar muito bem Cara, apesar da Rinako ter colocado a Wip ali no canto Até que o Balzi conseguiu se sair muito bem ali do canto de tela Conseguiu finalizar Olha só Começa muito bem aí o round Aplicando aquele combo clássico da Wip Bela punição do Balzi Bela punição do Gotou Colocou a Wip no canto de tela Ele não pode perder muito o HP, né? Já que Já está no seu segundo personagem, né? Cara, ele perdeu ali a Rinako quase de perfect Olha só Bela punição aí agora da Wip Combo clássico aí Quando você faz esse combo da Wip É... Esse combo dela que você cancela no especial Esse especial que ela tem aqui Né? Que na verdade eu nem sei se ela tem esse DM ou Tracoff Né? Eu não me recordo Mas esse especial dela tira mais HP do que o outro Né? Então sempre que você faz o combo É... O combo dela cancelado com o especial aqui Compensa você fazer esse Né? Ele tira um pouco mais de HP do que o outro E agora a gente tem aí um show de Wip Balzi vai levando de 3 por 1 Será que vamos ter um strike aí agora de Wip? Olha só O Gotou tentando tirar pelo menos o 3 por 1, né cara? Porque virar o jogo vai ser um pouco difícil Já que está no seu último personagem A Mai com 50% do HP Olha só Tenta colocar no canto de tela Pressão total pra Wip Balzi não tem barras pra sair da pressão Ele quer de todo jeito levar de 3 por 1 Olha só Essa Mai lindíssima Colocou a Wip no canto de tela mais uma vez Aí é complicado, hein? Aí é complicado pra sair da pressão O Wip ficou na alma Bela no finalzinho O Balzi consegue ali fazer o combo E assim finalizar Levando aí De 3 por 1, cara Honestamente Eu achei que Que o Guantou ia conseguir tirar pelo menos a Wip Mas não teve como Acabou tomando um 3 por 1 O Balzi também, né cara? É o único jogador que joga de Wip Aqui nessa KOF A gente via bastante a Wip na KOF 2002 clássica Na KOF 2002 o M é bem difícil Principalmente aqui no cenário brasileiro Então é que você não vê praticamente nenhum a Wip Eu acho que ela continua muito boa Não sei dizer se ela está Se ela foi nerfada Se comparada com a KOF clássica Até porque eu não jogava com ela lá Mas Eu acho a Wip aqui muito boa Tanto a Wip como a Yuri São personagens que na minha opinião Está muito bom Está muito forte E eu não entendo Às vezes o motivo Dos jogadores que jogavam com esses personagens Na clássica Não utilizarem eles aqui Já que eles continuam muito bom A Yuri mesmo, cara Na minha opinião Está melhor do que na clássica Só que você vê um número de Yuri Bem menor aqui Olha só Colocou no canto de tela A pressão total para cima do Chris Aplicou ali o Doskoi Olha aí Conseguiu fazer o combo A situação do Balzi vai ficando complicada E mais uma vez Ele finaliza aí com o DM Fazendo um estrago Para cima do Chris E aplicando ali um C e D Como cross up É isso aí O Gontô agora vai levando de 3 por 1 Olha só Fez o Doskoi Vamos ver se O Balzi consegue tirar Pelo menos o 3 por 1 A situação dele vai ficando Um pouco complicada Será que o Gontô vai conseguir Se vingar E aplicar um 3 por 1 Também aí agora com a Hinako Olha só Belo Roryuki Esse Ryo com 3 barras É perigosíssimo E o Gontô não consegue Aplicar o 3 por 1 Essa é uma luta Muito difícil também Para a Hinako Enfrentar o Ryo Já que a Hinako Tem que fazer um jogo Corpo a corpo Então acaba sendo Complicado para ela Porque o Ryo é um boneco Que tem um jogo Muito fechado Para você se aproximar dele É difícil Então o ideal Esses bonecos Que é parecido com o Ryo Que tem um jogo Bem fechado ali É muito bom você Utilizar personagens Que tem magia Que aí você consegue Fazer um jogo Mais afastado Olha só Vocês viram ali O combo do Ryo Porém o Balzi acabou Errando o SDM Esse erro pode custar Muito caro Belo Ryo O Q&A agora do Guantou E ele arrisca ali O golpe E Guantou consegue Finalizar muito bem E assim Completando sua primeira ficha 2x1 Diminuindo aí o placar Agora para uma ficha De diferença Saiu do zero Finalmente Galera Mais uma vez aí Se você ainda não Deixou o like No vídeo Deixa o like Para fortalecer Nós precisamos muito Da ajuda de vocês Então deixa o like E mais uma ficha Com esse tema Lindíssimo O tema do trio Do K Do trio Da WIP Na minha opinião É o melhor tema Dessa KOF Não tem nem como Esse tema É extremamente Lindíssimo Olha aí Pressão total Para cima da WIP Ali no canto de tela Que já está com 50% Do life A luta vai ficando difícil Vai ficando complicada Olha aí Conseguiu agarrar Colocou no canto Mais uma vez Fez o C&D É a situação da WIP Agora ficou um pouco Difícil Ficou um pouco complicada Porém o Balzi Não desiste No finalzinho Ele vai tentando Recuperar o prejuízo Agora vai fazendo Aquele jogo De meio de tela Aguantou Gasta A barra Ele faz o break Para sair da pressão Olha só Essa WIP Lindíssima Aos poucos Está punindo A Rinako E olha só Quase Se ele não erra Esse golpe Ia ser uma virada Épica Mais uma vez De WIP Mas não foi o caso Não foi o que aconteceu E agora nós temos Rinako Versus Chris Balzi no seu segundo personagem Agora ele vai tomar Muito cuidado Para não Perder muito life Olha só Sempre que possível Ele vai enchendo Um pouco de barra Esse golpe do Chris Ele enche bastante barra Olha só Dos Koi Bela punição Do Gontô Esse erro Vai custar caro Vai custar muito caro Olha só Esse combo lindíssimo Mais uma vez E ele finaliza Com o DM Bela finalização Agora do Gontô Para vocês verem O que um erro Às vezes causa O Balzi Tentou fazer o Roryuk Ele tentou agarrar Não conseguiu E esse erro Custou muito caro Para ele Acabou tomando Uma punição Severa E assim Perdendo mais um personagem E olha só Rinako Pressão total Para cima do Ryo Será que vai sair um strike Olha aí Aproveitou muito bem Vem o Cauter E ele finaliza Meus amigos Bela finalização Agora do Gontô Completando sua segunda ficha 2x2 E a gente tem aí Um empate na FT O Gontô Na minha opinião Foi um dos jogadores Que teve uma das maiores evoluções Cara, o Gontô Para quem acompanha ele Há muito tempo Sabe que Ele sempre foi um jogador Muito forte O Gontô Ele sempre foi um jogador Muito forte Mas Depois que a Coffee M Saiu para o Playstation 4 Que ele Começou a jogar online No Playstation 4 Cara O nível dele Melhorou muito O nível dele Aumentou muito mesmo Hoje o Gontô Está fazendo frente Com os caras Que ele não fazia Antigamente Por exemplo O Waze Nicolai O Balzi também Então o nível dele Aumentou bastante Acho que Na verdade O nível de todos Aumentou muito O nível de todos Eles aumentaram bastante Depois da Coffee M No Playstation 4 Porque Houve essa brecha Essa brecha Essa Possibilidade Digamos assim Dos caras Jogarem Por exemplo Tayon Jogar contra a galera Do Japão Então Isso daí Fez com que O nível dos caras Aumentasse bastante Antigamente Para você ver Uma FT Entre Tayon E Japão Era praticamente Impossível Era raro Acontecer Somente Quando tinha algum Evento Onde os caras Se encontravam Ali e tal E hoje Com a Coffee M No Playstation 4 Isso mudou E Devido a isso Os caras Aumentaram Muito O seu Nível Olha só Aplicou ali O Horyuk No momento certo Situação do Balzir Mais uma vez Complicada Correndo risco A tomar mais um 3x1 E ele corre o risco A levar mais um 3x1 Por muito pouco Quase ele leva Mais um Strike Porém Não aconteceu E olha só Agora a gente tem Ryo vs Blue Mary A situação vai ficando difícil Vai ficando complicada Para o Balzir Podendo aí O Guantou Virar o jogo Olha só Tentou colocar a Blue Mary Ali no canto de tela Extremamente cauteloso Aí agora O Balzir Só esperando uma chance Para entrar com o combo Bela Arriscou ali O SDM Porém não deu certo Olha aí Colocou a Blue Mary No canto A situação vai ficando Complicada E agora Para o Balzir Não pode perder Muito Life Blue Mary Com menos de 50% Do HP Olha só Levou para o canto Mais uma vez Ficou na alma E ele finaliza Com o Horyu Que bela finalização Agora do Balzir E pode virar o jogo Não tem nada perdido Ele pode sim Virar o jogo De forma épica De novo Vai ser um 3x1 Reverso Olha só Fez a magia A situação vai ficando Complicada Gontou No desespero Tomando cuidado Para não tomar Uma virada Novamente Olha só A situação vai ficando Complicada Os dois jogadores Do seu último personagem Balzir com 50% Do HP Olha só Aplicou a magia Mais uma vez Pegando em counter Tira um pouco Mais de life Quem será Que vai levar Essa Bela punição Do Balzir Levou para o canto De tela Olha só O perigo Gontou Sai desesperado Ali do canto De tela Para não tomar Um combo Quem será Que vai levar Essa galera Olha só A situação vai ficando Difícil Vai ficando Complicada Levou para o canto De tela E aí é perigo Esse riu No canto De tela Também é perigo Olha só Isso Meu amigos Que virada Lindíssima Agora do Balzir Completando Sua terceira Ficha Desempata E o jogo Um 3x1 Reverso Eu não paro De me impressionar Como que os caras Conseguem ter Essa calma Né Vocês viram ali Que A tranquilidade Do Balzir Os movimentos Friamente calculados Ali Conseguiu virar o jogo Esse é o espírito Dos top players Dos jogadores asiáticos E dos top players Eu falo isso Porque atualmente A gente tem Alguns jogadores Principalmente no cenário Online Que jogam Uma ficha E já fecham na cara Que larga controle São inúmeros Jogadores Que eu enfrento Que o cara Chega no último Personagem As vezes ele perde Os dois primeiros Bonecos ali Aí chega no último Ele larga o controle Já desiste Então Hoje a gente tem Um número de jogadores Muito grande Que não tem Esse espírito Essa vontade Essa esperança De virar o jogo E KOF é um jogo De reviravoltas Mesmo que você esteja Com um boneco E tenha que Enfrentar os três Ainda Sempre dá pra virar o jogo Mas atualmente Esses jogadores Estão em extinção Muito pelo contrário Os jogadores atual A maioria Jogam uma ficha Larga controle Fica apertando start E toda essa Essa coisa Que você Que joga online Sabe do que eu estou falando Olha só Mais uma vez A gente vai vendo Um show de Rinako Tenta levar ali Pro canto de tela Olha só Balzinha tomando Muito cuidado Não pode perder Muito HP A situação vai ficando Difícil E ele consegue Finalizar Jogou muito bem Conseguiu aí Finalizar Sem perder Muito HP Ambos agora No seu segundo personagem Nós temos aí Blue Mary Versus Chris A situação vai ficando Difícil Vai ficando complicada Tomando muito cuidado Aí agora Aguentou na busca Pra empatar O jogo de novo Esse combo Do Chris Tira muito HP Tira muito life Olha só Bela finalização Do Balzinha Finalizou apenas Com o DM Não teve a necessidade Ali Nem de gastar As suas Nem de gastar As suas barras Apenas um Apenas o DM Já foi suficiente Olha só A pressão total Ali pra cima Do Chris Levou pro canto De tela A luta vai ficando Complicada Principalmente Pro Guantou Balzinha podendo Completar mais um ponto E se distanciar Mais um pouco No placar Olha aí Bela punição Pra cima do Chris Colocou no canto De tela Balzinha Balzinha agora Consegue fazer Um shine combo Pressão total Pra cima da Mai Cara A Mai do Guantou Ele não para Um minuto Se você ver Ele se movimenta Muito É difícil você jogar Contra essa Mai dele Ele não para quieto É o tempo inteiro Se movimentando Olha lá Ele não para Não sei como ele consegue Olha aí Bela punição Do Balzinha Não quis gastar As barras Fez apenas o combo básico Pressão total Ali para cima da Mai E o macete Ali agora Do Do Guantou Para não tomar O agarrão O Horyuki E mais uma vez A gente tem aí Ryo versus Mai Ambos os jogadores No seu último personagem Olha só Fez o Horyuki Tenta colocar a pressão Para cima da Mai A situação vai ficando Difícil Vai ficando complicada Olha aí A Mai com menos De 50% do HP O Guantou O Guantou não desiste Olha só isso Galera Errou aquele golpe Poderia ter custado Muito caro E o Guantou Consegue O Guantou não O Balzinha consegue Finalizar E assim Completando sua quarta ficha 4x2 Se distanciando No placar Agora para Duas fichas De diferença É isso aí Galera Você que está vendo o vídeo E ainda não deixou o like Deixa aquele like Para fortalecer Nós precisamos muito Da ajuda de vocês Estamos caminhando Não chegamos nem na metade Do vídeo ainda Mas estamos caminhando Para a metade do vídeo Então se possível Deixa aquele like Nos ajude Nós precisamos muito Do apoio De vocês Beleza Olha só Mais uma vez aí Pressão total Da Rinako Para cima da Whip Colocou no canto de tela E conseguiu finalizar Muito bem Como eu falei Para vocês Rinako Quando você enfrenta Rinako Você tem que tentar De todo jeito Não deixar o cara Colocar você No canto de tela Contra Rinako Você não joga De canto de tela E sim De meio de tela Porque Se ela colocar você No canto E você não tiver Uma barra Aí é que Sua situação Fica mais complicada Ainda Né Porque É quase impossível Você sair da pressão Da Rinako No canto de tela Sem barra Sem fazer o break Ou esquivando E olha só Balzi agora tendo Um pouco de dificuldade Para finalizar Rinako Já perdeu uma quantidade Considerável aí De HP E mais uma vez A Rinako Acaba conseguindo finalizar E assim Levando mais um personagem Namorar Meus amigos Que luta Que FT Sensacional FT muito difícil Muito disputada Olha só Agora o Balzi Vai ter que fazer Aquele milagre De novo Vai ter que tentar Realizar aquela virada Com o Ryo Porém O Guantou Não perdoa Olha só Correndo risco Quase Era mais um 3x1 Quase Era mais um 3x1 Né Por muito pouco Ele não tomou A virada De novo E é isso aí Agora a gente tem aí Ryo vs Blue Mary Balzi começa Muito bem O round Fazendo aquele combo Clássico Finalizando com o SDM Punição severa Agora para cima Do Guantou Se levanta Fazendo o Roryuk Voltou para o canto De tela Mais uma vez Blue Mary com muito pouco Life Balzi com menos de 50% Do HP Ainda assim Ele não desiste A luta vai ficando difícil Vai ficando complicada Olha só Quem será que vai levar essa Será que o Balzi vai chegar No último round Quase Que ele chegava ali No último personagem Porém Não conseguiu E assim Mais um ponto aí Para o Guantou Acaba de completar Sua terceira ficha 4x3 Diminuindo aí O placar agora Para uma ficha De diferença E olha só Novamente a gente tem aí Whip Versus Rinako Até o presente momento Nenhum dos jogadores Fizeram nenhuma alteração Estão aí Mantendo o mesmo trio Mantendo a mesma Ordem Inclusive Olha só Esse combo da Rinako Pressão total Para cima da Whip Balzi já com menos de 50% Do life E a Rinako Não sai de cima Galera Eu não entendi ali O que o Guantou Quis fazer Eu acho que ele encostou Ali no botão Sem querer E acabou saindo A esquiva Olha só Balzi agora Vai tentando Recuperar o prejuízo Mantendo aí a Rinako No canto de tela Consegue sair da pressão Mais uma vez Cara Olha só Perdeu 3 vezes ali Na disputa aérea Essa A Rinako No aéreo Cara É quase impossível Você ganhar Né Esse soco dela aí Acho que é É o pé na verdade Né Mas Tem muita prioridade Né É quase impossível De você conseguir Vencer ela No aéreo Né Não tentem Disputa aérea Né Contra Contra a Rinako Cara Aquele golpe dela ali Tem muita Prioridade E é isso aí Agora a gente tem aí Rinako Versus Cris Ambos os jogadores Do seu Na verdade Balzi no seu segundo Guantou ainda no primeiro Olha aí o Balzi Tomando muito cuidado Sempre que possível Ele enchendo um pouco de barra Tenta manter a pressão Aí agora pra cima do Cris A situação vai ficando Complicada Guantou não sai de cima Esperando uma chance ali Pra entrar com o combo Ficou na alma Rinako E ele consegue agarrar Agora é a hora do perigo Em belo Cross-up Ele com o CID Quase que ele encaixa Num combo ainda Pra cima do Balzi Né Foi por muito pouco Cara Por muito pouco ali Ele não Tomou um combo Extremamente violento ali Podendo aí até tomar Uma virada Né De acordo com aquele tanto de barra Que a Rinako estava Olha só Pressão total aí Da Blue Mary Pra cima do Cris Ambos os jogadores aí No seu segundo personagem A luta tá muito difícil Tá muito complicada Guantou Dando muito trabalho aí Pro Balzi Olha só isso galera Eu achei que ia pegar Aquilo ali né cara É que foi uma rasteira Que ele fez né Mas por causa do counter ali Quando você vê um counter Ele sempre dá a impressão De que De que vai pegar Né É mais uma ficha aí né Essa é mais uma Daquelas fichas Onde o Guantou Vai ter que milagrosamente Reverter esse quadro Né Conseguir Virar o jogo Mais uma FT Muito difícil Muito complicada Olha só Belo cross up Pra cima do Ryo Finalizando Muito bem Ele engana ali o Balzi Fez o pulo neutro E aplica o DMW Mary Bela finalização aí Agora do Guantou Completando mais um ponto E a gente tem mais um empate Aí na FT Acaba de completar Sua quarta ficha 4x4 É isso aí FT sensacional FT de altíssimo nível Cara Não dá nem pra saber né Não dá nem pra chutar ali Quem é que vai vencer Está muito difícil né cara Tá muito complicada aí a luta Olha só Novamente aí O Guantou Começa colocando uma pressão Ferrenha aí Pra cima da Wip Fica preso ali no canto de tela Está com 50% do HP Olha só isso meus amigos Pra vocês verem ali Que é quase impossível né Você sair dessa pressão da Hinako Olha aí Tentou agarrar novamente Não conseguiu Olha só Pressão total ali pra cima da Hinako Balzi já com menos de 50% do life Olha aí Levou pro canto de tela Não conseguiu realizar a punição Pressão total aí Pra cima da Hinako A situação vai ficando difícil Vai ficando complicada E aí o tempo está acabando Olha só No finalzinho Balzi consegue fazer o combo Conseguiu aí Virar o jogo Deixando a Hinako Com menos de 50% do life E o tempo está acabando E a gente vai agora Pra 11 segundos A luta está muito difícil Está muito intensa Olha aí Ganhou na disputa aérea E aí o Balzi consegue Virar o jogo Mais uma vez aí Né Que virada lindíssima Na moral meus amigos Que FT sensacional FT de altíssimo nível Olha só O Gantou agora No seu segundo personagem Tomando muito cuidado Pra não Pra não perder muito HP Senão acaba Podendo aí Acaba complicando muito Quando você perde o primeiro E depois ainda perde muito life Com o seu segundo Isso daí acaba Complicando bastante Pra você conseguir Virar o jogo Olha só Continua colocando a pressão Ali pra cima do Chris Jogando muito bem aí Agora o Balzi também Olha só Os dois jogadores Do seu segundo personagem Balzi com 4 barras Aí o Gantou com 3 Quem vacilar primeiro Vai levar combo Não conseguiu ali Aproveitar o counter Olha só O perigo Olha aí Belo O Horyuk Colocou o Chris No canto de tela Pressão total E mais uma vez Ele faz o pulo neutro Consegue finalizar Com um belo BM A luta tá muito difícil O Gantou agora Mantém-se um pouco afastado Olha só E ele vem pra cima Colocou o Chris No canto de tela Galera Olha essa Blue Mary Pelo amor de Deus Que Blue Mary Sensacional Blue Mary lindíssima Agora Do Do Gantou O round ali Pelo menos Estava totalmente favorável Pro Chris Mas ele conseguiu Ali virar Conseguiu realizar Uma virada lindíssima Olha só Fez a rasteira Tenta manter a pressão Ali pra cima do Rion Tentando tirar o máximo De life possível Mais uma vez O Balzi tomando muito cuidado Pra não perder muito HP E conseguiu finalizar O Rion Também é um boneco Que eu particularmente Tenho muita dificuldade Pra enfrentar É um boneco aí Que eu tenho Toda vez que eu enfrento Um Rion muito forte Eu acabo tendo Grandes dificuldades É um boneco muito difícil Isso que o meu trio É um trio de magia Eu jogo com o K Com o Iori São bonecos que tem magia Mas ainda assim O Rion É um boneco muito difícil De você enfrentar É um boneco aí Que dá muito trabalho Muito complicado E Eu particularmente Tenho muita dificuldade Olha só A situação vai ficando Complicada A luta vai ficando difícil Vai ficando cada vez Mais intensa Olha aí Tentou o combo Acabou não dando certo Isso aí pode acabar Custando muito caro Fez ali o Roryuki Tenta manter a pressão Ali pra cima da Mai Vamos os jogadores No seu primeiro personagem No seu último personagem Primeiro não No seu último Quem será que vai completar Mais um ponto E assim desempatar a FT Olha só Tenta levar pro canto de tela Belo C&D Não deu pra aproveitar o counter A situação vai ficando difícil Vai ficando complicada Principalmente pro Balzi Ficou na alma Galera No finalzinho Ele consegue Fazer ali O overhead Na moral Olha essa virada Lindíssima ali Agora do Balzi Cara Meu Deus do céu Na alma ali Ele consegue Virar o jogo E assim Completando Mais um ponto 5x4 Desempata aí a FT Agora o Balzi Que FT foi essa A FT lindíssima Meu Deus do céu Vocês viram ali A virada épica Ali né A virada espetacular Ali agora Do Do Balzi né cara Virada Inacreditável Ali agora Jogou muito bem Olha aí Continuou mantendo a pressão Pra cima do Chris Começou o round aí Já com pressão total Cara Eu Eu achei De sério mesmo Que o Que o Guantou Ia conseguir levar Aquela ali cara Mas a virada Que ele tomou ali Foi épica Virada Lindíssima ali agora Do Balzi Né Mas Ele começou o round aí Agora muito bem Né Passando um trato aí Literalmente Por cima do Chris Balzi fez uma pequena Alteração na ordem Colocou o Chris em primeiro Não sei se foi muito benéfico Né Essa alteração Já que ele perdeu ali Praticamente de perfect Olha aí Continuou mantendo a pressão Pra cima da Rinako A situação vai ficando difícil Vai ficando complicada Rinako com Quase 50% do HP Porém o Guantou Ainda está no seu primeiro personagem Olha aí A luta vai ficando difícil E ele arrisca ali Um DM Que visão incrível aí Agora Do Balzi Esse DM da Da Whip Né Ele tem Uma prioridade muito grande Né Então Sempre que o cara pula E você executa Esse especial dela Né Normalmente o especial dela Tem prioridade Né Olha só Olha só Colocou no canto de tela Ambos os jogadores Aí agora no seu segundo personagem Guantou com muitas barras Está com 4 barras E o Balzi Acaba errando ali Agora Acabou errando ali o golpe Né E aí acabou Custando muito caro Para ele Né Esse erro aí Custou muito caro Podendo aí agora Custar a ficha para ele Olha só Belo especial aí Na cara da Na cara do Ryo Que já perdeu Uma quantidade de HP aí Considerável Olha aí Bela punição aí Agora com a Blumery Ryo já com 50% do HP Tenho certeza Que o Balzi Vai tentar não gastar Essas barras Né Ele vai tentar levar Para a Maia ali O problema é que vai ser Um pouco difícil Para ele conseguir finalizar A Blumery Sem gastar nenhuma Né Vai ser um pouco complicado Mas a gente vê Que ele tenta Olha lá Acaba de encher Sua quarta barra Aguentou com duas Está tendo um pouco De dificuldade aí Para encostar no Ryo Né Já que é um boneco Que faz um jogo fechado Olha só Esse combo lindíssimo Meus amigos A mesma coisa Que o Balzi Fez com ele Ali na ficha anterior Ele conseguiu fazer agora Enganou muito bem Fez um belo De um overhead E assim Finalizando muito bem Completando sua quinta ficha A gente tem mais um empate Aí na FT Né Mais um empate Sensacional 5x5 Galera Estamos aí um pouco mais Da metade do vídeo De um pouco mais Da metade da FT Se você puder Deixa aquele like Para fortalecer Se caso Até o presente momento Você não tiver deixado Deixa aquele like Isso é muito importante Olha só A pressão total Da Rinako Para cima Da whip Colocou no canto Então Complicou A whip Foi um boneco E foi um boneco Correndo Correndo risco Correndo risco Olha só Olha só Fez o doscoi Não fez o pisão No chão Depois Dava para ter feito o pisão Preferiu não fazer Olha só A luta vai ficando difícil Vai ficando complicada Balzi Para vocês Mais uma vez Ele acaba errando O SDM Esses erros Acabam complicando Muito Porque ele gasta Duas barras Então é complicado Olha só No finalzinho Galera No finalzinho Bela finalização Agora do Balzi Jogou muito bem E chegando no Último Personagem Cara Será que vai ser Mais uma ficha Onde o Balzi Vai conseguir virar o jogo Olha só O Gantou Tenta colocar A pressão Para cima do Ryo Isso é algo Extremamente difícil Pressão Para cima do Ryo É muito difícil É um boneco Totalmente anti-pressão Olha só A Maia aí Com duas barras O Ryo com três Quem vacilar primeiro Vai tomar combo Olha aí O que eu falei Para vocês E ele finaliza Com o DM Complicando muito Agora a situação Do Ryo Olha só O Balzi Com bem menos De 50% Do life O Gantou Agora não tem Nenhuma barra Está com extrema Cautela E ele consegue Finalizar Muito bem E assim Desempatando A FT Completando mais um ponto 6x5 E virando aí Virando o jogo Se distanciando Agora no placar Para uma ficha De diferença Haja coração Galera Para uma FT Dessa Haja coração Para uma FT Desse nível Olha aí Bela punição Com o Chris Mais uma vez O Balzi Fazendo alterações Na ordem Do trio Mais uma vez Ele Colocando o Chris Em primeira Ele está alterando Ele está variando Bastante Entre o Chris E a Whip Olha só Tentou levar Para o canto De tela A situação Vai ficando Difícil Vai ficando Complicada Quem será Que vai levar Essa A luta Vai ficando Bem complicada Vai ficando Bem difícil Olha só Os dois jogadores Ainda estão No seu primeiro Personagem Estão praticamente Na alma E o Balzi Se levanta Fazendo um Horyuk Bela finalização Apesar Como eu falei De ter sido Um round Bem difícil De ter sido Um round Bem complicado Os dois jogadores Foram no extremo Limite E é isso aí Conseguiu agora Levar o Chris De perfect Ambos agora Vão para o seu segundo Nós temos aí Blue Mary Versus Whip Será que o Gontô Vai conseguir Completar Sua sétima ficha Ou o Balzi Vai empatar De novo Né Assim Completando A sua cesta Essa FT Está com cara De match point Para os dois lados Eu não sei não Mas Está com cara De match point Para os dois lados Olha aí Pressão total Para cima Da Blue Mary Vocês viram ali Aquele golpe O chute Da Whip Cortou o especial Da Blue Mary Olha só A luta A luta está muito Difícil Está muito Intensa Os jogadores Conseguindo extrair O máximo Dos seus personagens Mas O Gontô Acaba de conseguir Levar Mais um Balzi Agora no seu Último personagem Mais uma vez Vai ter que Mais uma ficha Onde ele vai ter que Fazer o impossível Vai ter que Mitar aí de novo Para conseguir reverter Essa situação Olha só isso Aplicou o DM Ali na cara Do Ryo Não deu certo A luta vai ficando Difícil Vai ficando Complicada E ele consegue Levar a Blue Mary Aí Não perdeu Muito HP Finalizou de forma Boa Não perdeu Tanto Life Ambos agora No seu último Mais uma vez Nós temos Mai versus Ryo Ryo com 5 Barras Galera O que será que o Balzi Vai fazer com Essas 5 Barras Olha só O que eu falei Para vocês E ele finaliza O combo Lindíssimo Ali Com belo De um SDM Olha só Pressão total Para cima da Mai O Gantou Fica numa situação Crítica Numa situação Complicada Está com menos De 50% Do HP Olha aí Pressão total A Mai Com menos De 50% Do Life Ficha totalmente Favorável Para o Balzi Quase Esse erro Poderia ter custado Muito caro Agora para ele E olha aí Tentando de todo jeito Encaixar o combo O Gantou se defendendo Muito bem Fica preso No canto de tela Galera Fica preso Ali no canto de tela E o Balzi Consegue finalizar Completando mais um ponto 6x6 E agora a gente tem Um empate aí na FT Novamente Galera Que FT é essa FT de empate E desempate Os dois jogadores Estão Estão Tendo um ótimo desempenho Como eu falei para vocês O Gantou Atualmente Ele está em um nível Muito alto Em um nível Muito forte Fazendo frente Com todos os jogadores E Cara Não é mais qualquer um Que consegue ganhar Do Gantou Não Eu confesso para vocês Que na minha opinião Olha só esse combo Da Hinako Meu Deus do céu Que que é isso Meus amigos Que combo foi aquilo ali Cara Eu achei que era um combo Estourado Mas foi um combo normal Não dá nem para entender O que aconteceu ali Como eu estava falando Para mim O Gantou Está no nível Dos caras aí Ele faz parte Da elite E agora Dos melhores Ali de Taiwan Tá jogando muito bem Mesmo Olha só Mais uma vez Ele começa o round Colocando uma pressão Muito boa Para cima da whip Levou para o canto De tela O Gantou Fica numa situação Crítica Numa situação Complicada Olha só Tentando agora Recuperar o prejuízo Hinako aí com menos De 50% da HP Porém já deu um prejuízo Muito grande aí Para o Bauzi Já deu um prejuízo Muito alto Olha só Ficou na alma Fez ali o terremoto Olha só Vai levar para o canto De tela Belo golpe ali Da Hinako Esse armor do golpe Dela aí é muito bom Os golpes dela Já tem Uma prioridade Muito grande E ainda tem o armor Então Isso é algo Sensacional Olha só Bela punição aí Agora da Blue Mary Levou ali Para o canto De tela Aplicou ali O C&D E conseguiu finalizar Muito bem Bela finalização Levando de perfect Mais uma ficha aí Complicada Para o Bauzi Vai ter que jogar muito Vai ter que imitar Agora com o Ryo Para conseguir reverter O jogo Para conseguir virar Olha só Agarrou no momento Certo ali Agora Aplicou o Ryo Acabou não dando certo Tenta levar Para o canto De tela A situação vai Ficando difícil Vai ficando Complicada Olha só Quem será que vai Levar essa Quem será que vai Levar essa A luta está Ficando difícil Está ficando intensa Está com menos De 50% do HP Conseguiu agarrar Olha só Deixou o Ryo Na alma E ele consegue Finalizar muito bem E assim Completar mais um ponto 7x6 Mais uma vez O Guantou Desempata a FT Completando sua Sétima ficha Cada vez mais próximo Do match point Galera Estamos aí agora Bem mais a metade Do vídeo Bem mais a metade Da FT Você que ainda não Deixou o like Deixa o like Para fortalecer Isso é muito importante Nós precisamos muito Da ajuda de vocês E agora nós temos De novo Rinako Versus Chris Mais uma vez O Balzi Fazendo alteração Colocando o Chris Em primeiro Vamos ver se Essa mudança Vai surgir efeito Agora é a hora Do perigo Rinako Colocou no canto É a hora Do perigo Olha só Tentar levar Para o canto De tela E a pressão Continua Olha aí Bela punição Mais uma vez Da Rinako Olha só A pressão Continua E finalizou Muito bem Finalizou De forma realmente Incrível De forma realmente Sensacional O Guantou O Balzi Agora no final Da FT Ele está tendo Muita dificuldade Contra a Rinako Mesmo ele fazendo Alterações Colocando a whip O Chris Para dar uma variada Mas está difícil Ele está tendo Muita dificuldade Contra essa Rinako Rinako está sendo Uma pedra no sapato Agora para ele O primeiro personagem Normalmente Ele está perdendo Muito fácil E é o que está Complicando Para ele Depois A responsabilidade Está ficando Muito grande Depois para o Ryo Olha aí Tenta levar Para o canto De tela Mais uma vez A situação Vai ficando Difícil Vai ficando Complicada Vai ficando Intensa Olha aí Bela finalização Agora da whip Jogou muito bem Continua colocando A pressão E finalizou Mais uma vez Foi uma luta Difícil Teve muita dificuldade Para finalizar a Rinako Eu acho que Para o Balzi Seria melhor Ele colocar A whip Primeiro Sempre Eu acho que ele Joga melhor Com a whip Contra a Rinako O Chris Não está virando Muito não Então eu acho Que seria interessante Ele colocar A whip Mesmo O problema O que está acontecendo Também É que Alguns rounds O Guantou Ele está começando Já colocando A pressão Ali no canto Levando o boneco Para o canto E aí Acaba sendo complicado Depois O que o Balzi Precisa tomar cuidado Também É para não Deixar ele Levar ele para o canto Olha só Fez o combo da whip Cancelou no DM A situação do Guantou Vai ficando complicada Tentou fazer o Roryuk Olha aí Conseguiu agarrar Mais uma vez Fez um cross up Lindíssimo É isso aí Finalizou muito bem Bela finalização Jogou aí Muito bem Quase que ele Tomou uma virada Por pouco ali Por pouco A Blue Mary Ela não Não virou o jogo Olha só O Balzi Já perdeu Uma quantidade De HP Considerável Já perdeu Uma quantidade De HP Já está com quase 50% Do life A situação vai ficando Difícil Vai ficando complicada A Blue Mary com menos de 50% Da HP Ambos os jogadores aí Com duas barras Olha só Lembrando que o Guantou Ainda está no seu Segundo O Balzi já está no último Será que ele vai conseguir Milagrosamente finalizar Ou o Guantou vai finalizar Completando sua oitava ficha Olha aí Fez o overhead Vai vir combo Lindíssimo Galera Bela finalização aí Agora do Guantou E acaba de completar Mais um ponto 8x6 Cada vez mais próximo Do match point E também da vitória Se distanciando aí No placar Para duas fichas De diferença Namorar Meus amigos Que FT é essa FT lindíssima FT de altíssimo nível Se você ainda não deixou O like Deixem o like aí Para fortalecer Nós precisamos muito Da ajuda de vocês Então deixa o like E se inscreve no canal também Tem muitas pessoas Que não são inscritas No canal Né E se inscreve aí Para você não perder Os próximos vídeos Isso é muito importante Olha só Novamente aí A Rinako começa Passando literalmente Um trator aí Por cima do Chris Olha só Levou para o canto de tela Esse golpe Que tira muito Muito life Né Olha só O Balzi começa muito bem Esse round Precisa tomar muito cuidado Não pode mais perder Muito life Já que o Chris Está sendo bônus Ali né O Chris no primeiro round Não está rendendo Nada para o Balzi E isso aí Vai custar caro Para ele Pode custar FT Né O Chris Acho que já tem Três fichas seguidas Aí cara Onde a Rinako Está levando praticamente De perfect Né Então Está sendo bem complicado Aí para ele Olha só Agora ele tenta recuperar Né O prejuízo Perdido Rinako com 50% Do life Levou para o canto Procura fazer um jogo Aí agora mais afastado Olha aí Belo combo Aí agora da whip Finalizou muito bem É isso aí Conseguiu levar a Rinako Não perdeu praticamente Nada de HP Finalizou aí Quase de perfect Vai iniciar agora O próximo round Com o life todo cheio Ambos os jogadores No seu segundo personagem A gente tem Blue Mary vs. Whip Olha aí Foi para o canto Essa é uma luta boa É uma luta bem difícil Já que são dois personagens Que precisa fazer um jogo Corpo a corpo Olha só Blue Mary com três barras Fez apenas o combo básico Não quis gastar as barras E ele arrisca ali Um SDM Olha só Finalizou muito bem Cara Esse SDM Do Da Blue Mary Né Ele tira muito pouco Life Né Na minha opinião Acho que ele deveria Tirar um pouco mais Né Por ser um SDM Inclusive O Guantou Acabou gastando Três barras Ali Né Então Eu acho que Por ser um SDM Tira muito pouco HP Né Enfim Mas aplicou ali No momento certo Agora a gente tem aí Blue Mary vs. Ryo Olha aí Levou o Ryo Para o canto de tela Continuou tentando Manter a pressão Mais uma vez ali Ele aplica o DM Esse especial da Blue Mary Que raramente ele erra Mantendo o O balzinho No canto de tela A situação dele Tá complicada Ryo já perdeu ali 50% do Life Olha só Será que ele vai Conseguir finalizar O Guantou jogando Muito bem Aplicou o Roryuk Mais uma vez Continua colocando A pressão aí Para cima do Ryo Olha só A luta vai ficando Difícil Vai ficando complicada Vai ficando cada vez Mais intensa Ryo com três barras Balzinho esperando Uma chance Ele consegue ali Fazer o belo De um overhead Finalizou aí Com o SDM Bela finalização Prejuízo muito grande Ali agora Para o Para o Guantou Esse combo do Ryo Tira muito HP O problema é que agora Ele ficou com uma barra E normalmente O Balzinho Ele precisa de três Para fazer o combo Do Ryo Vamos ver isso O Guantou vai conseguir Finalizar Olha só Acabou errando o golpe Bela punição aí Do Ryo Levou para o canto de tela Mais uma vez A luta vai ficando difícil Vai ficando complicada Quem será que vai levar essa Se o Guantou levar Ele vai para o match point Se o Balzinho conseguir Finalizar Completa a sua sétima ficha Olha aí Bela punição E ele acaba de errar Mais uma vez Ali o SDM Esse erro pode custar Muito caro Galera Olha só isso Cara Esse é aquele momento Em que o jogador Fica muito nervoso Né cara Esse erro ali Custou muito caro Ele não Poderia ter errado Esse SDM De jeito nenhum Ele não podia ter errado Acabou custando Caro Como eu falei para vocês Custou muito caro Para ele Olha só A situação vai ficando difícil A luta vai ficando complicada Dessa vez aí O Balzinho vai ter um desempenho Melhor com o Chris Né Já tirou aí Uma quantidade De HP considerável Já tirou uma quantidade Considerável ali De Life Mesmo assim A luta está bem intensa E finalmente Né galera Finalmente ele consegue Levar a Reinaco Cara Foi complicado Né Como eu falei Nas últimas Três ou quatro fichas Ali O Chris Dele não fez nada Né E agora Finalmente ele conseguiu Aí Finalizar Né Conseguiu levar Olha só Bela punição Aí agora com o Chris Balzinho O Guantou No seu segundo personagem Mais uma vez ali Ele consegue Fazer o DM Ele não erra Né Esse especial Da Da Blue Mary Né cara Todas as vezes Que ele executa Né Normalmente ele sempre acerta O especial dela Enfim Ambos agora No seu segundo personagem Nós temos aí Blue Mary Versus o Whip Olha só Começou colocando Uma pressão muito boa Belo agarrão Ali né Bela trava Aí agora Da Blue Mary Colocou a Whip No canto mais uma vez Tentou fazer o cross up Olha aí Ganhando em todas As disputas aérea Ball Z faz apenas O combo Não quis gastar As barras Olha só Tenta manter a pressão Ali pra cima Da Whip Tá perdendo aí Muito life ainda O Guantou Olha só isso Galera Mais uma vez ali No finalzinho Ele consegue Fazer o DM Cara Que virada Foi essa aí Agora do Guantou Tá jogando Muito bem Três fichas A gente dispara Daço Na frente Do Ball Z 9x6 Match point Né Se ele ganhar agora Ele finaliza Se ele ganhar agora Ele consegue finalizar Olha aí Tenta manter a pressão Pra cima do Ryo O Ball Z Tem a favor aí As barras Né Está com praticamente Quatro barras Olha aí Aplicou o Roryuk Tenta manter a pressão Pra cima da Blue Mary Olha só Mais uma vez aí O Guantou Consegue fazer esse DM Ryo com menos de 50% Do HP A situação vai ficando difícil O clima vai ficando tenso Ball Z Vai sentindo aí Na pele aí A fúria do Guantou Jogando muito bem Olha só Está agora Muito perto De finalizar Muito perto De levar De ganhar De obter a vitória Olha só Os dois jogadores Se mantendo muito bem Posicionado Com extrema cautela A situação vai ficando difícil O tempo está acabando A gente vai agora Pra 21 segundos Olha só No finalzinho O Guantou vai pra cima Demorar Meus amigos E agora 15 segundos Será que o tempo vai acabar Conseguiu aplicar o golpe Ele finaliza Muito bem Bela finalização Aí agora Do Guantou Jogou aí De forma Realmente Incrível Cara Que vitória Lindíssima Foi essa aí Agora do Guantou Que vitória Sensacional Aí agora Do Guantou Meu Deus do céu 10x6 Aí pra cima do Ball Z Jogou muito bem Jogou de forma Realmente Incrível De forma Realmente Sensacional Cara Que vitória Espetacular Jogou muito bem Como eu falei pra vocês Né O Ball Z Ele evoluiu muito Né Ele é um jogador aí Que teve Uma evolução muito grande Né E Sensacional Hoje obteve a vitória Muito justa Na minha opinião Muito merecido Acho que essa é a palavra Correta Jogou de forma Realmente Incrível De forma Realmente Espetacular Que vitória Foi essa Agora Pra cima Do Ball Z Inacreditável Confesso pra vocês Que em todos esses anos Que eu acompanho Os caras jogarem Que eu acompanho O cenário Da Coflame Os asiáticos Eu não tinha visto O Guantou Vencer O Ball Z Com um placar desse É a primeira vez 10x6 Jogou muito bem Né E como eu falei pra vocês O Ball Z Tava jogando sério mesmo Né Ele tava jogando ali Com o seu trio Chris Ryo A Whip Né Que é um personagem Oficial do seu trio Ele joga com outros Personagens também Como o Andy Né Vanessa e tal Mas a gente tem que Reconhecer que a Whip Também É um personagem aí Oficial do seu trio Né E Cara Não tem ideia Né Não tem desculpa Falar Ah Mas o cara ganhou Por causa disso Ou daquilo Né Não tem Não tem ideia Ah Muito merecido Né A vitória do 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 Ela foi Mais que merecida Jogou de forma realmente Incrível Sensacional Que FT Espetacular Parabéns aí pra Pra ambos os jogadores Né Parabéns pros dois Jogaram muito bem Ah E é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Mais uma vez quero fazer aquele apelo pra vocês Se você não deixou o like Deixar o like Comentar também aí Deixa o seu comentário O que você achou Se inscreve no canal também Sua inscrição ela É muito importante Beleza E é isso Eu vou ficando por aqui A gente se vê no próximo vídeo Fiquem com Deus Valeu Fui E é isso Legenda por Sônia Ruberti